Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores e bem-vindos ao Hashtag Caixadinhos, um quadro onde eu trago achadinhos de decoração da internet e mostro como usá-los. Bom, hoje trouxe aí um caixadinhos raiz pra vocês, né, que é um caixadinhos com itens de decoração que eu encontrei e achei interessante pra trazer aqui. E lembrando que todos, todos, todos os itens que eu trouxer aqui, o link está na descrição. Tá, gente? Muita gente ainda me pergunta nos comentários. Carol, qual que é o link de tal produto? Está sempre aqui na descrição, tá bom, gente? Começando, então, com esse armário com espelho. Ele é no carvalho e no grafite. Eu achei ele muito bonitinho, apesar dele não ser muito grande, mas ele tem esses nichos com o fundo preto. E eu achei que ele é um destaque muito bonito. Preto não, perdão. Grafite. E colocando uma decoraçãozinha. Por favor, gente, é decoração nesses nichos. Não vai me colocar um desodorante, um creme, um shampoo, enfim. Não vai colocar essas coisas no nicho. O nicho é pra decoração, que inclusive é uma coisa que vai chamar muito a atenção ali. Por dentro, ele também tem um espacinho bem interessante, porque ele é um armarinho, guarda tudo ali no armário. E o valor dele é de R$ 278,90. Ele tem de outra cor também. Não vou trazer aqui a foto pra vocês, mas vai estar aí na descrição o outro link. E uma referência aqui pra vocês. Claro que ele não é tão grande quanto esse, porque esse aqui, ele é mais personalizado. Mas é um exemplo que fica super bonitinho aí. Tem nos nichos pra colocar algumas decorações também. Dá até pra colocar a decoração em cima dele, que fica bem bonitinho. E o banheiro ficou uma gracinha. Outro item, gente, que eu lembrei e falei, como que eu não trouxe isso no Cachadinhos ainda? Eu usei numa consultoria de uma cliente, que o lugar onde ficava a caminha do cachorrinho dela, a gente ia colocar algumas mesas laterais. E ali a gente não ia ter outro espaço pra colocar a caminha. Então, eu trouxe essa opção, que é uma mesa de cabeceira, mas pode ser usada como mesa lateral de sofá também, que é uma casinha pra pet. Então, além de ser um móvel, né, bonitinho, pra você colocar do lado da sua cama, ou do lado do seu sofá, ele ainda é uma casinha de pet, super fofa. Dá pra colocar em outros ambientes também, tá, gente? Ah, resolvi fazer o cantinho pet, né? Mas vou colocar alguma decoraçãozinha ali em cima. Eu achei super fofo. E o valor dele é de R$189,90. Aqui eu trouxe um exemplo mais ou menos, esse aqui é sob medida. E tem ali o nicho de baixo, com o doguinho super fofo. A caminha é bem encaixadinha ali. Dá pra colocar a caminha, ou dá pra colocar uma manta por dentro também, que fica super fofinho. E você ainda pode apoiar as suas coisas em cima da mesinha. O próximo item é uma coisa inusitada, que eu nunca trouxe aqui pra vocês, mas que eu encontrei na promoção. E é uma coisa que eu estou vendo, assim, ó, ser bem usada, viu? Que é o bambu da sorte. Esse aqui é a planta de verdade, gente. É a planta real. Ele não é artificial, né? Ele vem com os três bambuzinhos. E ele vem com esse vazinho, com as pedrinhas também. Então, pra você cultivar. E eu vi várias decorações com ele. Eu achei super bonitinho. Fica muito legal. Ele não cresce muito, porque ele fica num potinho pequeno. Mas ele fica bem em vários lugares da casa. E o valor dele é de R$50,99. Aqui, um exemplo pra vocês. A entrada. Inclusive, é uma cliente de consultoria. Nós fizemos um hall de entrada super parecido com esse. Ficou lindo. E aqui tem o bambuzinho. Então, dá pra colocar em cima do rack, do lado da cama. No hall de entrada, na cozinha, no banheiro. Em vários lugares. E ele fica muito legal. E aqui eu falei sobre várias ideias que eu trago nas consultorias pras clientes, né? E se você também precisa aí de uma ajuda pra sua casa. Do que fazer, o que colocar em cada cantinho. A minha consultoria vai ajudar você. É só você acessar o nosso site carolespirice.com. Lá tem tudo como funciona a nossa consultoria. Ou apontar o seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. E lembrando que nós atendemos o mundo todo falando português. Próximo item de decoração que eu achei legal. E que dá pra ser usado também em vários ambientes da casa. É esse trio de pendentes. Ele tem de três cores aqui. E eu achei legal porque ele tem formatos diferentes. Ele é bem bonitinho. Não é aquele formato que todo mundo já deu aquela cansada, assim. Que é aquele diamante, né? Um formatinho um pouquinho mais retrozinho, industrial. Mas dá pra ser muito bem usado em estilo moderno. Depende da cor que você coloca também. Esse trio de pendentes sai R$ 159,90. E eu trouxe essa referência diferentona pra vocês. Que é o trio de luminárias em cima da mesa lateral do sofá. Eu acho que isso fica muito chique, muito elegante. Gente, queim várias vezes em consultoria também. Mas você pode usar em cima da mesa de jantar. Em cima do balcão da cozinha, no banheiro, do lado da sua cama. Dá pra usar cada luminária em um lugar diferente da casa. Então é uma opção bem bonitinha e eu gostei bastante. Falando em luminária, eu sei que o neon está muito em alta. Inclusive temos aqui esse neon maravilhoso que é o logo do nosso canal. E eu resolvi trazer esse aqui que eu achei um valor bem ok. Porque o neon ele é caro. Mas e se ele tem um porém muito legal? Ele é a pilha. Então, pra quem não tem tomada perto, dá pra usar tranquilamente. Ele vai ser usado na pilha. E você pode colocar em qualquer ambiente da sua casa. O valor dele varia de R$ 47 a R$ 64. E ele tem vários formatos. Tem esse escrito love, tem de coração. Tem de vários formatinhos diferentes. Você escolhe ali qual que você quer. Então eu vou deixar o link desse love pra vocês. Mas dentro desse link você pode escolher o que você mais gostar. E aqui um exemplo pra vocês. Que tem ali em cima do sofá. Eu achei muito legal. Temos quadros. Tem a luminária do lado, né? Mais próxima ali da mesa de cabeceira. E mais uma planta ali em cima. Então ficou assim um conjunto super diferente, super legal. E se você está gostando do nosso caixadinho de hoje. Não esquece de deixar um like aqui embaixo. E se você chegou agora no canal, que tem muita gente nova por aqui. Não esquece de se inscrever aqui que temos vídeos de segunda a sexta. O próximo item é essa bandeja preta com palinha indiana. Vocês sabem que eu adoro palinha indiana. E eu acho que ela combina muito bem com o preto. Com madeira mais escura. Ela fica muito legal. Com madeira mais clara. Eu adoro a palinha indiana. E aqui essa bandeja com palinha indiana, né? Tá ali como ratã. E ele tem uma alcinha diferente também. Que são dois botõezinhos redondos super fofos. O valor não é muito baixo. Mas pelo material, que é um material bem caro. Eu achei até um valor ok pra ele. E o valor é de R$79,90. E aqui uma referência pra vocês. Eu trouxe ela no retangular. Mas é uma referência, né? E você pode usar ela pra colocar xícaras. Você pode usar ela pra decorar o banheiro. Pra decorar um buffet. Pra colocar bebidas dentro. Taças. Até na sua penteadeira você pode colocar. E aqui essa referência traz uma estante. Que tem essa bandejinha. Tem um difusor de ambiente. Uma vela. E esse vasinho preto com folhas de trigo. Eu achei que ficou super legal. Trouxe a paleta de cores ali também. O difusor de ambiente. Que ficou muito bonito. E é uma referência pra vocês. E o último item que eu trago aqui pra vocês. É um trio de espelhos. Mas é um trio de espelhos orgânicos. Então eu encontrei esse trio. É um grande, um médio, um pequeno. Com formatos diferentes. Eu achei ele com um tamanho até legal, né? Não pra uma parede grande. Mas tem algumas referências, por exemplo. Do pessoal usando no banheiro. Na mesa de jantar. Na penteadeira. E eu achei que ficou bem legal. E bem bonito. E o valor desse trio é R$169,89. E uma referência aqui pra vocês. Ele chega mais ou menos a esse tamanho. Mas essa referência é com uma moldurinha dourada, né? Ele não tem moldura. Dá pra colocar apenas em um canto do aparador e do buffet. E colocar um vaso de flor bem bonito. Ou se o aparador e buffet for bem pequeno. Dá pra colocar ele no centro tranquilamente. Aqui, no caso, eles colocaram um abajur. Dá pra colocar uma folhagem bem cheia. Dá pra fazer outras coisinhas que ficam muito legais também. Bom, esse foi o nosso Caixadinhos de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu queria muito agradecer a nossa turma da decoração. Que tá apoiando o nosso canal. E tá recebendo também muito conteúdo legal. Vocês não tem noção de quanto conteúdo já tem por lá. E quanto conteúdo ainda está por vir. E se você também quiser fazer parte da turma da decoração. É só acessar o botãozinho Seja Membro aqui embaixo do vídeo. Se você também não me segue nas redes sociais. Todas são arroba carolespricio. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo. E até o próximo vídeo.